Galera, eu vi que eu descobri um punk. Olha isso! Nossa, que punk é esse que eu descobri, meu? A maleta travessa a palete, você cola? Aqui, ó. Nossa, travessa a palete. Olha esse! Olha esse punk, meu. Oh, mais que eu saio com o canal de Brawl Stars que tá difícil, viu? Ó! Punk pra caramba! Cara, que punk, viu? Punk pra caramba! Olha, travessa! Nossa, cara, é estranho isso, hein? Põe aqui, ó. Mantei porque eu não tô passando por esse ano. E eu tô não sei.